Oi, gente. Hoje eu vou dedicar o podcast a um tema que, na verdade, é da semana passada, mas não importa, porque a duração do tema vai muito além da semana passada, dessa ou da próxima. Eu estou me referindo a uma decisão do Congresso Nacional que proibiu a saída temporária em datas comemorativas para presos em regime semiaberto, as chamadas saídinhas. Muita gente comemorou, falou que, enfim, essa foi uma derrota do governo Lula, mas, na minha opinião, o tema é muito mais amplo do que a oposição entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, essa era uma proposta feita ainda por Bolsonaro, enquanto presidente, e que o governo Lula era contrário. Estamos falando daqui de uma decisão da terça-feira, dia 28 de abril, quando a Câmara dos Deputados derrubou um veto do mandatário por 314 votos a 126 e duas abstenções. No Senado, o placar também foi acachapante, 52 a 11, com uma abstenção. A derrota, vista numa perspectiva mais superficial, ela parece uma derrota dos setores das esquerdas e, portanto, uma vitória dos setores mais retrógrados e de ultradireita. Já eu ando meio cheia, se vocês me permitem, desse pensamento tão binário e que, na verdade, só deixa clara uma grande intolerância da nossa parte. Porque, na minha opinião, estamos falando de um grande fracasso humanitário. Afinal, o que é esse expediente que foi chamado, até pejorativamente, de Saidinhas? Já que Saidinhas, o diminutivo, já carrega uma condenação moral. Esse, pessoal, é um expediente necessário para ressocializar os presos que, repito, já estão em condição de regime semiaberto. Esse é um expediente que não vale para crimes hediondos, ou seja, não vale para crimes violentos. Portanto, essa não era uma medida na base do vale-tudo. Essa era uma medida que visava uma progressão, uma ressocialização dessas pessoas. Afinal, no Brasil não há prisão perpétua. Assim sendo, é preciso prever como é que essas populações serão reintegradas na sociedade brasileira. O tema, para mim, também é muito caro, muito importante, porque a gente precisa lembrar que o Brasil é o terceiro país com maior população carcerária do mundo. O Brasil só perde para os Estados Unidos e para a China. Esse é um dado importante porque é preciso pensar que essa é uma população praticamente feita por uma população muito pobre e também, nesse sentido, muito vulnerável. Então, precisamos refletir como essa é uma medida que age, que tem impacto por sobre justamente essas populações. Porque as populações mais abonadas, mais ricas, conseguem pagar por um advogado, conseguem pagar por suas fianças e, de alguma maneira, se livram da situação, das prisões, que não pode ser um destino no Brasil. Eu repito que a antiga medida da saídinha beneficiava quem? Quem tinha bom comportamento, quem já estava em regime semiaberto e quem também já tinha cumprido a maior parte do tempo de pena. Repito também que essa é uma medida muito importante para quem está no caminho da liberdade. E é também relevante lembrar que a maior parte dos apenados no Brasil cometeu os famosos crimes leves e eram esses que tinham direito à saídinha. A saídinha, portanto, é uma bandeira histórica daqueles que defendem os direitos humanos, daqueles que defendem um país mais justo, mais inclusivo, mais igualitário. É também uma bandeira forte para aqueles que acreditam que a prisão não pode ser o final da vida dessas pessoas, que a prisão tem que ser uma etapa, mas não pode ser o destino último. Por outro lado, o que aconteceu com a maior parte dos comentaristas? Entraram nesse jogo político dos deputados e dos senadores que também, nesse momento em que nós conversamos, estão de olho nas eleições que vêm aí, nas eleições para prefeito, nas eleições para vereadores, e não querem se expor. Mas o importante é a gente pensar que esse é um direito adquirido por essas populações. E no Brasil, se a lei não impera, prevalece o quê? O arbítrio, mais violência, mais oportunismo, mais mandonismo. E essa aqui é uma maneira muito perversa de se valer do Estado. Então, eu lamento muito essa decisão e lamento o que ela significa. Se não há prisão perpétua, ela sim pretende perpetuar um Estado, pretende perpetuar uma situação, eternizar uma situação. E nós sabemos que, se essas pessoas que estão na prisão não têm mais o direito, não contam mais com o Estado, com quem eles podem contar? Com o crime organizado, esse sim que organiza as prisões. Também gostaria de incluir mais um argumento. Os estudos realizados sobre as assim chamadas saidinhas mostram que a criminalidade não aumenta por causa desse período temporário de saída e de ressocialização. O número de crimes não chega a aumentar 3%. E há ainda outro agravante para nós refletirmos aqui. No caso das mulheres, a saidinha não incorre em qualquer aumento de criminalidade. Portanto, as mulheres apenadas estão pagando por uma representação, por uma saída populista, por uma saída fácil de deputados e senadores que pensam mais em manter os seus privilégios políticos do que cuidar da população vulnerável. Essa sim, afetada pelo veto a saidinhas. Enfim, esse é um veto que não resulta em muito bem para a população, porque se a população acha que a violência vai diminuir por conta disso, está profundamente enganada. Mas é um veto que retira um direito, retira um sonho de liberdade. A possibilidade que essas pessoas têm de entenderem que algum dia elas vão voltar para as suas famílias, ou algum dia elas vão voltar para o seu cotidiano, longe das grades, longe dessa situação de privação. Enfim, eu lamento muito essa decisão, lamento muito que tantas pessoas estejam comemorando essa decisão, e não quero que essa seja uma página virada da nossa história. Eu sou uma pessoa, talvez, pessimista no varejo, mas muito otimista no atacado. E eu torço para que uma decisão populista como essa, e que não tem grande impacto na vida, repito, da sociedade brasileira, seja ainda revertida. Muito obrigada. É isso. Esse é o podcast Oi Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, arroba Lilia Schwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast, e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fugita e meu, e a edição é da Amanda Ratzila. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço.